Olá, estudantes da segunda série do Novo Ensino Médio, professores que sempre nos acompanham. Eu sou a professora Mara Valéria, estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento Se Liga na Mídia e hoje estou com um convidado do qual a gente vem falando também Nós falamos nas aulas anteriores porque ele também é cronista, viu? Ele escreveu a crônica que será apresentada na aula de hoje e é um professor conhecido de vocês Então muito obrigada pela participação, professor Mauro Farias, agora a segunda série é sua A segunda série é minha, é uma gentileza de vocês, aliás vocês são muito gentis, né? Eu sou cronista, como assim? Não sou cronista, sou apenas o professor de língua portuguesa Mas a gente de vez em quando tenta fazer algumas coisinhas aí por fora para colaborar, né? Tem que ficar só ensinando para os estudantes, ensinando, ensinando E aí, professor, consegue escrever uma crônica? Então a gente vai lá e se esforça um pouquinho Exato E faz, mas é um prazer estar aqui, Mara Então, isso, e olha só, eu contei nas aulas anteriores como foi a solicitação, né? Para os meus colegas aí de trabalho fazerem a crônica E da mesma forma que eu fiz com o professor Mauro Marcel Mauro, faz uma crônica para mim Ah, me dá um praza Ah, até hoje O legal é que você pergunta, você pede assim Mauro, faz uma crônica para mim e os dois fizeram, né? Os dois fizeram a crônica E os dois fizeram no mesmo dia Foi apertado o tempo, não é? Foi, foi, foi apertado Mas assim, quando você... a gente está sempre envolvido em fazer aulas, né? Então, quando você pediu, a gente já muda a chavinha, já começa a pensar em situações Foi bastante legal Foi bacana Foi bacana E é isso, então vamos para a nossa aula Ela tem como título Jornalismo, inclusão nos esportes, práticas e experimentações Leitura de crônica, continuação É a aula de sistematização número 3 Aí temos também a habilidade do qual as nossas aulas, elas são aí baseadas Eu tenho MIFLGG01, que vocês já notaram Eu também já fiz a leitura dela Opa, tem mais uma ali embaixo Que é da formação geral básica EM3LGG501 Podem dar o print e também consta no nosso material Essa aula, ela tem como eixo estruturante a investigação científica E os objetivos da aula de hoje Eles vêm por realizar a leitura compartilhada da crônica do professor Mauro Farias na escola Vocês vão compartilhar a de vocês, estudantes Permitir a sensibilização, a reflexão sobre a importância da valorização dos esportes Pelo olhar dos cronistas E em que canais de mídia as crônicas costumam estar presentes Então esse é um estudo mais aprofundado que vocês farão aí Promover a confraternização e avaliação entre os estudantes As experiências que vocês tiveram desde o começo aí do componente Das primeiras aulas do componente até o dia de hoje Mauro, estou eu e você nesse momento O Helder, o nosso intérprete Estamos todos aqui Então nós vamos fazer a nossa apresentação aí audiovisual Eu sou a professora Mara Tenho estatura mediana Hoje estou sentada num banco alto Estou de cabelo solto Meu cabelo é claro Meus olhos são castanhos Estou com um relógio na mão esquerda E uma blusa estampada aí Levada para o lilás, para o azul E é isso É isso, vamos lá então Professor Mauro Farias Sou um professor negro Tenho a barba grande, né Também estou com o relógio na mão esquerda No pulso esquerdo Estou com uma camisa Meio estampada também Estampada também Com azul, né Com folhas E tem umas folhas aqui, várias cores Estou com uma calça também de sarja azul Tem uma altura aí de mediano para alto, né 1,77m, 1,78m E meu sinal Eu não sei se eu acerto O Helder vai me ajudar É um Fzinho aqui Tá certo, Helder? Olha lá, certíssimo É isso aí Ah, e também vem o sinal Eu sempre deixo para falar o sinal depois O meu sinal é esse aqui, ó Você vai... como que é? Assim Por causa da sobrancelha? Eu acredito que sim Pela expressividade aqui na sobrancelha Então é isso Agora prontos para prosseguir Já sabem com quem estão falando, né Vocês já sabem com quem estamos falando Estamos atrás de uma bancada, né Que aí é composta Também em cima tem caneca Tem um material nosso Mapa de fundo A gente tem microfone, gravador Tudo que remete aí ao jornalismo Exatamente Temos aí um cenário bem legal Isso Então vamos lá Nossa agenda Os estudantes sempre acompanham aí A agenda de aula que nós estamos Nós partimos hoje para a última aula de sistematização Nossa aula de número 3 Então isso significa que na próxima aula Atividade integrada 2 É isso, né? Atividade integrada 2 Você também está ali comigo Estou ansioso para isso Estamos juntos É isso Então vamos lá, Mauro Crônica escrita pelo professor Mauro Farias Do Centro de Mídias Que honra, hein? E aí o professor ele intitulou essa crônica como Filho, pai, rivalidade à parte Rivalidade à parte Nós lemos a do professor Mauro Marcel E ela teve uma outra conotação Nós até adiantamos aí que a sua, ela Eu vou deixar por conta deles A sensação que eu tive quando eu li as duas Eu também li a do professor Mauro Marcel Aliás, muito bem escrita, né? E uma história bem cômica, né? Eu achei legal isso daí também Porque faz parte do dia a dia A crônica, ela é um gênero textual que traz isso, né? Ela tem essa peculiaridade Que é trabalhar com assuntos do cotidiano Então coisas que acontecem no nosso dia a dia E aí em cima disso o autor ele faz o quê? Ele cria textos, ele cria situações Ele traduz o que a gente normalmente pensa Porque o cronista o que ele faz É o que normalmente a gente pensa Por exemplo, você está no seu condomínio E aí tem uma pessoa que todo dia passa lá e bate a porta Isso vai te irritando todo dia De repente um dia você quer conversar sobre isso Então a forma como você traz isso pro texto É o que o cronista faz, né? Ele consegue fazer relações entre o que acontece no dia a dia Com os sentimentos dele E provoca uma reflexão em quem lê, né? Muito bacana Então a ideia da crônica é essa Por isso que o crônica é um texto que eu adoro, né? E os estudantes eles tinham como atividades produzir crônicas Referente às modalidades que eles praticaram no desenvolvimento E é legal você falar isso porque aí há uma diferença As crônicas elas têm muitas características, né? A gente fez uma crônica narrativa de um fato que aconteceu passado, né? Então uma situação que a gente lembra Mas as crônicas esportivas elas também têm essa questão de temporalidade Por exemplo, tá acontecendo um jogo E o cronista já está escrevendo sobre o andamento do jogo, né? Independente de que jogo for De futebol, de vôlei, de basquete, o que for Tem um cronista escrevendo ali Então ele já tá passando ali Pensando em todas as situações que acontecem durante o jogo Pra depois ele sintetizar esse contexto, né? E aí ele sintetiza Falando até chegar ao final que ele vai dizer o resultado Então, por exemplo, ah, tal time ganha, né? Mas como que foi essa vitória, né? Aconteceu, foi de virada Fez o gol no último minuto Foi de goleada Teve alguma coisa no meio do jogo Que é importante contar como uma expulsão Então tudo isso aí é trabalho do cronista esportivo Que tem que ter um talento aí bem legal Pra poder fazer Porque faz espaço todo dia, né? É isso E aí eu... Você lembra quando a gente foi apresentar Apresentar aí para os professores O nosso aprofundamento Que tinha muito a ver com a procura desse aprofundamento Em relação ao projeto de vida do estudante Eles irão vivenciar nesse semestre ainda O posicionamento do cronista esportivo ali Como se eles produzissem Eu gosto de já falar Pra eles já irem com gostinho, né? Exatamente De vivência, de montarem um programa televisivo E nós precisaremos de um cronista ali E aí as suas aulas vão ser muito ricas nisso Que eu já sei Que já está preparando materiais muito bons Então assim... É surpresa pra eles É surpresa Incentivo não vai faltar aí pra vocês Terem um parâmetro aí do que é essa profissão É isso Mauro Você faz a leitura da sua crônica? Eu acho que ela vai ficar mais significativa, não é? Não sei não Acho que a sua voz vai ficar melhor até Não, vamos lá Mas vamos, vamos Eu faço sim Tá tudo bem? Tudo certinho Então vamos lá Vamos lá gente A crônica esportiva que eu escrevi pra professora Mara Pra essa aula Filho, pai, rivalidade à parte Dizem que é coisa do esporte Isso de ficar feliz com a derrota do time adversário Não sei dizer com certeza Sempre fiquei intrigado ao pensar que Quando eu ficava feliz com a vitória do meu time Amigos, meu pai, tios, etc Estavam sofrendo com a derrota do time deles E como isso é real na vida dos brasileiros Futebol, meus caros É cerca de 80% da representação esportiva por essas bandas Sem medo de ser exagerado Mas não é só do esporte que estamos falando Torcer para um time de futebol É para muitos a coisa mais importante da vida Comecei a ter um time do coração lá no início dos anos 90 Nessa época aprendi tudo o que devemos saber sobre como perder Vi meu time perder de tudo Mas resignado aprendi sobre a paixão de torcedor E é sobre isso que quero falar Paixão de torcedor leva o cidadão às raias da loucura Como diria uma amiga Tipo aquela de usar ou não Usar certa cor Vender tudo para viajar para o outro lado do mundo E acompanhar uma vitória ou derrota do seu time Zombar da cara do amigo Pai, filho Torço para o time rival Do time do meu pai E isso aconteceu por motivos que até hoje não sei explicar Mas aconteceu Sempre brincavamos sobre esse ou aquele jogo Pedaladas Títulos perdidos Antigamente o futebol era melhor Entre outras bravatas Que todo torcedor repete a exaustão Com áreas de racionalidade Mesmo depois de dizer que o time só não marcou Porque a torcida gritou gol antes de acontecer Mas meu pai tinha um costume Não assistia aos jogos dos nossos times comigo Sempre se recolhia ao seu quarto E deixava a televisão para que meus irmãos Que também torcia pelo mesmo time que eu E eu ficássemos à vontade Certa vez Era a semifinal do Paulistão E estávamos terminando o jogo empatado Seu time O time do meu pai, no caso Se classificava com esse empate E parecia que nada iria mudar De repente Pela tela da TV Vi a sombra do meu pai chegando na sala Confiante, mas comedido Parecia que estava esperando o apito final do juiz Para comemorar Foi aí que no lance fortuito Saiu aquele gol que mudou tudo Era o gol que daria a classificação ao meu time Gritei Gritamos Meus irmãos e eu Como é maravilhoso ganhar Mas ganhar um jogo com o enredo de filme de Hollywood É muito melhor Mas então parei Olhei para a porta Meu pai não estava mais lá Recolheu-se ao seu quarto novamente Talvez para tentar digerir a decepção enorme De ver a classificação escapar no último minuto Sinto falta do meu velho Hoje mais vivido Aceitaria assistir a um jogo com ele Torcer para o time dele Até vestir a camisa do time dele Por que não? Ele nunca assistiu a um jogo entre nossos times Porque por mais que ele ficasse feliz Quando dele vencia Não tinha coragem de tripudiar Sobre o meu sofrimento Quando o meu perdia É isso aí E aí tem a ilustração que a professora Mara trouxe Bem legal E aí uma frase tua Olha eu vou Por aí eu falei que Eu vou fazer um quadro para o professor E vou fazer um para você também Ah que bacana E aí olha só Sinto falta do meu velho Hoje mais vivido Aceitaria assistir a um jogo com ele Torcer para o time dele Até vestir a camisa do time dele Por que não? Olha eu fiquei muito emocionada Quando eu li no dia Até porque ficou lindo isso Ficou E aí só para ilustrar para eles Meu pai faleceu E no ano que meu pai faleceu Em 2011 O time dele foi campeão Olha só Foi campeão da Libertadores E aí É por isso que eu pensei nisso Eu até aceitaria assistir com ele Torcer pelo time dele naquele dia Porque a gente tinha um convívio bem legal Nesse aspecto E assim Nós não vamos falar os nomes dos times Mas por que o pai torcia por um Porque geralmente Na maioria a gente vê os filhos Seguindo os pais Seguindo aí os times dos pais Mas o que aconteceu Lá na sua casa Que ele ficou sozinho Nessa torcida Eu não sei Porque meus primos todos torcem Para o mesmo time Que meu pai torcia Então assim É da família Em casa eu não sei o que aconteceu Se faltou ele dar uma camisa Se faltou ele levar no estádio Um jogo Pode ser né E aí a gente vai crescendo No meu caso Eu fui crescendo E eu comecei a trabalhar muito cedo Então já comecei a ter Aquela companhia dos amigos Certo E aí os amigos foram influenciando Foram te influenciando Aí foram me levando Para um outro lado Então assim Pelas datas Pelas dicas que eu dei no texto Já dá para perceber Qual time que eu torço É gente E também pela informação Que eu dei agora Já dá para perceber Qual time que meu pai torce Mas a gente não pode falar Não pode falar É assim Não é questão de direitos autorais É uma questão de sensibilidade Eu acho que é melhor É porque a gente mantém aí Essa Porque a ideia É trazer a alegria do esporte E não começar Essa rivalidade Essa rivalidade O time seu Não é o meu Exatamente Mas nem por isso A gente entra aí E para as aulas A gente prefere manter Assim esse anonimato Em relação aí Essas torcidas Porque na verdade O nome do time Não é o relevante Para a nossa aula O interessante É a história A história A crônica Como ela foi contada Como ela foi escrita A história que ela aborda E a sua Ela é muito diferente Do enredo do professor Mauro É O Mauro trouxe mais A parte cômica E sem vocês combinarem Parece que a gente sabia E eu só vi a dele Depois que escrevi a minha E ele te mostrou Depois também Foi Eu achei muito legal A dele Uma história cômica De uma situação De quem meio que Estava meio perdido Numa situação Que não tinha nada a ver E conseguiu se divertir E o futebol Aliás A gente fala de futebol Aí os estudantes Podem estar perguntando Por que tanto futebol Porque infelizmente É o futebol Infelizmente no sentido De que só o futebol Parece que domina As atenções aqui no Brasil A gente tenta quebrar isso E aliás Esse aprofundamento Quer trazer exatamente Essa ideia Exatamente Desde o começo E você apresentou lá As primeiras aulas Para os professores E para os estudantes Eu falo disso Dessa investigação Sobre esportes em evidência Modalidades com menos evidência A gente trabalhou ali Do futebol E não tem jeito Não tem jeito Aqui inclusive É o mais evidência Você fez uma enquete Acho que você deve ter tido Resultado disso aí Acho que na primeira aula Eu levei a de vocês também Você falou Qual é o esporte Saiu só futebol E aí nós fizemos Comparação Do futebol masculino Com o futebol feminino E aí o futebol Em relação ao futsal A proposta do material Era o futsal Você estava aqui Quando a gente falou disso Foi Eu estava aqui Batendo uma bola Eu sou bom nisso Porque assim O que eu te perguntei Por que você acha Que o futsal É dado muito na escola É porque não tem o campo Ele é o micro futebol Exato E aí nós trabalhamos O professor Mauro Não pôde comparecer A aula lá do futebol De cinco Foi Eu estava em gravação Você estava em gravação É que é uma correria Mas eu lamentei muito Porque deixei de mostrar Minhas habilidades Então nós mostramos aí A evidência No esporte Em relação Ao esporte tradicional E ao esporte paralímpico As modalidades adaptadas Na escola E assim Achar reportagens Para trazer aos estudantes A gente tem essa questão Dos direitos Mas o jornal Que eu ando trazendo Que ele é liberado Eu consegui trazer isso Reportagem sobre um Sobre o outro Como exemplo Do que os nossos estudantes Procurarem Porque eu gostaria De estar com eles Nesse momento da pesquisa No momento das rodas De conversa Mas como nós não podemos Eu optei por Trago um Eu leio com eles Estigo Exemplos de referência Estigo essa reflexão Sim É isso mesmo O que a gente tem feito Aqui no aprofundamento É exatamente isso No meu aprofundamento Aliás no meu componente Que é o mesmo aprofundamento Do hashtag Se liga na mídia O laboratório De produção jornalística Eu tenho feito muito isso Os estudantes estão acompanhando Eu levo o professor Mauro Lá para a gente ficar Batendo papo Sobre as questões Das abordagens Jornais Internacionais Nacionais Por que? Porque a gente não tem A condição Que o material pede De fazer a interação Com os estudantes Como deveria ser feita Como sugere o material E isso aí fica para quem? Para na escola Os professores Tentarem fazer Esse tipo de trabalho Aqui a gente faz Meio que uma simulação Na medida do possível Na medida do possível Então a gente Ah professora Mas você já está dando O jornal A gente só tem que ficar Em cima desse Você já está apresentando Uma manchete chamativa Com uma história E não Eu trago um exemplo Vocês Na escola Podem pesquisar Em diversos jornais Em diversos Diferentes Meios de comunicação Exatamente Os blogs Que trazem muito Eu fico restrita Já para a atividade 2 E a gente vai lidar Com outras modalidades Muito difícil Achar material liberado Mas você estudante Mas você estudante Tem aí a sua mão A não ser que você vá fazer Como a gente Fazer uma divulgação Colocar numa rede social Tem que ter cuidado O cuidado é só Onde vai veicular Dentro da escola Com os estudantes ali A gente sabe que tudo Fica mais fácil A partir do momento Você vai publicar no YouTube Vai fazer uma rede social E tem que tomar cuidado Porque os direitos autorais Eles realmente são bem É E aí a gente fica Meio restrito Mas aqui nós damos exemplos A gente dá sugestão Eu sugeri O futebol de 5 Por exemplo Mas eles poderiam fazer Na escola Um esporte adaptado Em que eles estudaram Em que eles investigaram Que de repente Ali na escola O futebol não aconteceria Esse futebol adaptado de 5 Mas eles trariam Aí uma outra modalidade A gente sabe que As escolas Às vezes Elas tem essa questão cultural Dali De seja o costume De uma determinada modalidade Embora a escola Ela venha ali Dividido nos anos Para cada ano Abordar Uma modalidade esportiva Diferente Nesse momento Não existe isso Para a segunda série É a investigação Acerca daquelas questões Que nós já colocamos E aí eles poderiam trazer sim Estava pensando aqui Que tem um vôlei sentado também Você já está querendo falar O que a gente vai fazer Ali na frente Ah, está adiantando coisas Dando ideias Mas se tiver vôlei sentado Eu sei que é de sexta-feira Mas vamos dar um jeitinho De mudar alguma aula Porque eu estava pensando O basquete já entra Com a cadeira Aí já é mais difícil Agora o vôlei já é possível Nós vamos precisar gravar Essa aula prática num dia Porque a gente grava na quadra Mas eu vou te convidar De repente vai Não é? E aí Eu já na minha praia Mas a gente vai brincar Exato Mauro Nós estamos na sistematização Então Sim Aí a atividade integrada Número 1 Que o professor Mauro trabalhou O professor Mauro Marcel também E o professor Juscelio Ela chega ao final Da atividade integrada 1 Mas a gente já fica ali Com um pontapé Para a atividade integrada 2 Tanto é que o comecinho da 2 A gente ainda faz um material Muito bacana Referente às vivências do primeiro Sim Para ficar ligadinho E existem questões Que elas são norteadoras E muito importantes Porque é um momento De confraternização aí Um momento em que vocês Na escola Precisam conversar Acerca do projeto Que fizemos até agora Então por exemplo Olhem lá comigo na lousa Na lousa Na lousa foi ótima Em que o futsal E o futebol de 5 Se diferem e se assemelham Então olha só Eles vivenciaram isso Eles discutiram regras Porque eles foram investigar Eu trouxe alguma coisa Mas eu sempre deixo Esse protagonismo para eles Quem tem que ir atrás das regras E nem é o professor de sala É, porque esse trabalho É investigação científica É protagonismo É como se os alunos fossem o professor E o professor ele está ali Com um papel importantíssimo Do Dicas Verificação Mediador De um mediador Do que ele chega E ele transmite Acabou esse negócio De o professor passa tudo Explica tudo Eu já estou dando os exemplos aqui Exatamente A ideia do aprofundamento é essa O aluno não fica mais sentadão Largado na sala não Agora ele tem que se movimentar E aí não tem isso Ah, mas olha Tem um grupo que não gosta Mas vivenciou Ou se não vivenciou Preferiu fazer uma outra parte Da organização Porque pode também Eles podem A organização é por conta deles Então eles hoje conseguem falar Para a gente Assim como está lá no slide Vamos voltar lá um pouquinho Essa diferença do futsal O futebol de cinco Tem diferença? Tem? Quais foram? Olha só Quais foram as dificuldades encontradas Durante as vivências Será que os estudantes Tiveram mais dificuldade ali Quando realmente Estiveram com os olhos vendados Aqui no meu caso Eu não tinha estudantes Eu tinha os professores Será que essa dificuldade Foi maior? Ou foi realmente De vivenciar o futsal? Muitas vezes A gente sabe que As meninas Nem se propõem tanto a jogar Porque a gente vem Infelizmente com aquela questão Ah, então seu futsal Agora é para os meninos É coisa dos meninos Eu sei que a gente vem Em um processo de igualar Não era para separar Os times dessa forma As atividades práticas Que eu falei aqui Sempre foi Grupo misto Com análise aí Para estar verificando As habilidades E distribuí-las Nos times Para não ter isso Aquele time só ganha Porque foram os Com mais habilidade Eu nem falo os melhores As panelinhas? Os mais habilidosos Acabaram selecionando A equipe E ficaram num grupo só Os outros não tiveram chance A gente precisa Parar com isso Na escola Precisa Precisa fazer o trabalho Colaborativo E o trabalho colaborativo Ele vai gerar isso aí Mesclar Mesclar Até porque Aquele que tem mais habilidade Aquele que tem mais Dinâmica ali Para poder fazer Certa atividade A auxiliar de certa forma O que tem menos Para que ele comece A se interessar mais Porque a ideia é essa E aí de repente Você descobre Coisas que não E as pessoas também Se enquadrarem Porque existe o papel Do juiz Que tem que ser Ali feito Por um estudante Não tem que ficar Na mão do professor Isso né Exato Tudo isso Dos bandeirinhas E assim por diante Eles se organizarem Para que o jogo aconteça Diferente do que a gente tinha Era o professor que aptava Era o professor que organizava os times A gente precisa acabar com isso um pouco Sim Para que todo mundo consiga vivenciar Então olha só Quais foram as sensações ao praticá-las né Então você vivenciou dois tipos de futebol aí né E aí quais as sensações É o que eu te falo Quem nunca jogou o futsal Quem nunca Até chegou na segunda série Sem nunca ter colocado o pé ali Sobre a bola do futsal Será que o futsal foi mais fácil Que o futebol de cinco Nunca vivenciou o futsal É então Talvez a experiência tenha sido quase igual né É Porque você olhar Parece que é tudo muito fácil Mas quando você chega Percebe a amplitude do campo A movimentação E você tem que se movimentar também Defender a bola Passar Correr Meio que cansa um pouco É No caso ali na quadra E aí assim Ai aquilo nunca foi um espaço meu Nunca foi um espaço seu Porque eu sempre preferi não jogar Eu sempre preferi ficar de canto E no de cinco tem mais do que isso né Porque no de cinco você tem que seguir orientações Seguir orientações Que é essa coisa do sensorial Que a pessoa cega tem Tem E você não tem Aí você tá lá ouvindo os barulhos Tá tudo muito atrapalhado E você tem que seguir as orientações O barulho da bola O guiso né Você fez lá o guiso Vezes Dez Daqui a pouco Tá todo mundo em silêncio mesmo Como acontece em uma partida Sim Só Se guiando ali Precisa atenção nos sons e nas orientações É verdade Muito bom Deixa eu ver se temos mais Por exemplo Enquanto responsável pelos registros Quais foram os momentos de maior relevância durante os jogos Porque tinha também as pessoas responsáveis por registrar aqueles momentos Nós vamos usar essas imagens futuramente Olha só Enquanto fotógrafo Como você se vê na imagem ali Porque você fotografou muitas pessoas Mas e aí Qual foi a sua percepção E alguém também tira uma foto sua sendo fotógrafo Como que você se vê ali fazendo também Então essa questão ela tem várias Você pode levar pra vários lugares né Você se vê também fazendo A concentração que você tem ali né Porque o jogo tá rolando As pessoas estão com emoções diversas Exato E você tem a sua concentração Que é pegar a imagem É a perfeita né É isso E nós temos muitas questões norteadoras Que tem aí Então a atividade de hoje Para os professores né Darem seguimento aí São essas A leitura E trazer essa sensibilização Da reflexão Que a gente Põe uma sementinha aqui Para que vocês continuem aí na escola né Fazer essa confraternização A reflexão dessas trocas todas E a avaliação Que na verdade Com essa reflexão Você já faz uma autoavaliação Uma autoavaliação Que é isso que é importante É importantíssimo Então assim Não precisa o professor Chegar lá agora Com uma prova escrita E perguntar sobre essas regras Porque o que vocês vivenciaram É muito mais rico E aí isso A gente leva Como questão de nota também né É claro que aí Professor A avaliação é por sua conta A gente só vem falando Que essa prática é tão importante E essa autoavaliação Já pode ajudar aí Na avaliação mesmo Pode Pode E ajuda no crescimento No desenvolvimento Nas percepções Do que você pode fazer Do que você é capaz Eu acho que é É super importante Esse tipo de interação Não é? É super importante E atividade para o estudante Ela vem aí né Basicamente A do professor O professor propõe a leitura Vocês pegam de vocês E fazem Refletir sobre essa importância E fazer a confraternização Porque você tem um papel Protagonista nessa atividade Então hoje o que nós fizemos Foi isso que eu acabei de falar né Professor fizemos a leitura Da sua crônica aqui Porque na escola Eles farão a leitura Da crônica deles Eu não tenho a leitura deles Eu creio que seja muito rica E aliás pode compartilhar Já tem as redes sociais aí né Compartilha com a gente Eu já pedi viu Não recebi nada Acho que eu vou dar prêmio Para a primeira pessoa Que compartilhar uma comigo É que precisa Vou falar o nome aqui né Começa a criar um campeonato aí Vou trazer um cartaz Com o nome da primeira pessoa Que compartilhar aí Uma imagem com a gente E o que vem por aí Então atividade integrada 2 né Um novo capítulo Do nosso aprofundamento aí Arroba do professor Mauro Também para vocês entrarem Em contato com ele Avaliem a nossa aula É super importante O professor Mauro está aqui Está dando aula comigo Então ele também Tem questão da avaliação Dica se eu atrapalhei Se eu ajudei Acho que não Acho que não Tenho certeza que não É um prazer estar aqui Tá bom pessoal E para vocês aí Sempre eu falo assim Para eles né Se liga na mídia É isso Se liga na mídia gente É isso aí Tchau pessoal Tchau tchau Tchau